O Céu é a família, venha fazer parte da nossa! Podemos dar uma casa do Senhor nesse lugar! O Céu é a família, venha fazer parte da nossa! Todos os dias é só maravilhoso, é pra mim! Vamos! O Céu é a família, venha fazer parte da nossa! Com os meus irmãos, todos os dias! O Céu é o Céu! 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 Célula é a família, venha fazer parte da nossa!